Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JPGames, que quem fala é o João. Então galera, hoje vou fazer mais uma gameplay desse jogo de corrida Gran Turismo Esporte. Estou jogando no PS4. Você ainda que não é inscrito no meu canal, se puder se inscreva. Se você gostar desse vídeo, esqueça de deixar o like. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O que é isso?